Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e cara, quando o esporte tá vencendo parece que só notícias boas chegam pro esporte, né cara? A gente tava preocupado com a situação de um jogador do esporte que tá ajudando muito o esporte nessa temporada. Um cara que chegou caladinho, como quem não quer nada, fez uma série bem ok, mas entrou agora nessa temporada, tá jogando muita bola. Esse jogador é o Facundo Labandeira, meu querido, eu vou tá falando pra vocês nesse vídeo aqui que o esporte tá próximo de renovar o contrato do Facundo Labandeira. Tem duas situações aí que podem acontecer, segundo o Fred Figueroa, que é do ENE45, um abraço pra ele inclusive, obrigado pelas palavras que ele falou pra mim lá quando eu anunciei que tava estudando jornalismo. Ele trouxe uma informação maravilhosa pra gente, eu vou tá falando nesse vídeo sobre essa informação que ele trouxe e vou falar também da venda de ingressos pra semifinal contra o ABC que o esporte acabou de anunciar. Vou falar pra vocês o horário que o sócio vai poder agendar, tudo certinho. Só quero pedir pra você se inscrever no canal, meu querido, que aqui é conteúdo diário, a gente não para, que ninguém dorme de manhã, de tarde, de noite, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, tudo, tudo do futebol nordestino. Você vê aqui no canal do Lundo, irmão, então te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like que a gente tá faltando menos de 300 pessoas pra gente bater 38 mil inscritos, irmão. Quero bater muito nesse mês de março, então conto com a moral de vocês pra isso acontecer, te inscreve, deixa o teu like e se você quer ganhar uma grana extra, eu dei a dica, galera, eu dei a dica que o ABC ia ganhar ontem o esporte também. Se você foi na minha dica, na PixBet, você ganhou uma graninha extra. Teve muita gente que me mandou mensagem no Instagram falando, Luna, fui na tua ideia e ganhei uma grana extra. Então não perde tempo, irmão, a PixBet é assim, cara, melhores cotações, saque mais rápido do mercado, tem aqui as dicas do canal do Luna e tem também o campo interativo, irmão, que vai te ajudar a ser mais assertivo. Não perde tempo. Link tá na descrição, você clica lá, faz o teu cadastro. Se você tem que ser mais de 18 anos, óbvio, e você também tem que ter uma grana que não comprometa ali o teu orçamento financeiro, né, cara? Não vai mexer em conta da tua família. Então, você pega uma graninha sobrando, pega a 10zão, faz a tua pule, conhece lá o site e faz já a tua pocha na PixBet. Bora lá, meu querido, sem perder muito tempo. Muita gente vem falando de vários jogadores no esporte. O Jorginho tá jogando muita bola, o Luciano Juba tá jogando muita bola, inclusive esse ontem ele falou sobre a situação, né, de que ele não assinou o pré-contrato, mas tem a situação também do Facundo Labandeira. Não sei se você sabe, mas o Facundo Labandeira, tô abrindo aqui a imagem só pra mostrar pra vocês, o Facundo Labandeira, ele é um jogador que tá emprestado ao esporte, ele não é jogador fixo do esporte. O esporte, ele tem a opção de compra desse jogador, então, por isso, o jogador, ele ainda não é 100% do esporte. E muita coisa veio se levantando, porque o contrato de empréstimo do Facundo Labandeira acaba no final de maio. Então, o esporte, quando ele finalizar esse contrato, ele tem a opção de compra e ele tem a opção de ficar com o jogador. Ele pode comprar, exercer a opção de compra e ficar com o jogador. Só que, cara, só que, tem a situação que o Fred Figueiro acabou de divulgar no seu Twitter, ele que faz parte do ENE45, como eu falei no início do vídeo, e é uma informação que pode ajudar o esporte. Por quê? Porque, cara, vamos colocar aqui, tá? O esporte vai gastar mais ou menos uns 2 milhões a 3 milhões de reais pra comprar o Facundo Labandeira em definitivo. É um valor pequeno dentro do potencial desse jogador. Um jogador que, ele se adaptou ao futebol brasileiro, se adaptou ao esporte, tá jogando bem, é titular absoluto. Tem muita gente que ainda fala que tem que ser o Edinho. Cara, o Edinho fez um golaço de falta ontem, mas tem que ser, de fato, o Facundo Labandeira. E o Fred Figueiro, ele trouxe a seguinte informação pra gente, eu achei maravilhosa. Fala o seguinte, ó, sobre Labandeira, recebi a informação mais detalhada sobre o atual contrato e os mecanismos de renovação. Pelo que foi descrito pra mim, a situação do esporte é segura e até confortável, tanto para estender o vínculo até dezembro, como para uma renovação para outras temporadas. Ou seja, o que a gente achava que o esporte tinha só uma opção que era renovação para outras temporadas, ou seja, comprar o cara em definitivo, tem a situação também do esporte, segundo o Fred Figueiroa, prorrogar isso aqui até o final do ano, até dezembro, pra depois, aí sim, garantindo o acesso, tem uma cota muito maior, tem grana entrando, também da Liga Fortas, vai ter muito dinheiro entrando no esporte, essa é a verdade, ele conseguindo acesso pra Série A, aí sim, ele compra, em definitivo, o Facundo Labandeira e fica mais tranquilo. Eu também fico mais tranquilo, cara, porque, assim, é meio que certo que o esporte vai perder o Juba, né? A gente sabe que isso é difícil do esporte segurar, mas o Facundo Labandeira é uma realidade que o esporte dá pra segurar. E não se surpreendam se aparecer clubes interessados em contratar o Facundo Labandeira, não, viu? É um jogador que tá se destacando, tá jogando bem, não é aquele jogador que ele é ativo nos 90 minutos do jogo, como já falei em pré-jogo aqui, mas é um jogador que ele é muito bom no contra-ataque, tem um passe muito bom, finaliza muito bem, então é um jogador que entrega muito resultado, inclusive o primeiro gol ontem do esporte foi uma assistência do Facundo Labandeira, tava com dificuldade dentro do campo, Facundo Labandeira achou o passe pro Joginho, que dominou, deixou o Fabio Alemão no chão, falei que ele era pesado, né? Deixou ele no chão, deu na saída do goleiro, abrindo o placar no primeiro tempo. Então vou torcer pra que isso aconteça, vamos torcer de fato pra que o Facundo Labandeira, ele renove com o esporte, porque é um jogador que tá rendendo muito. Então a dor de cabeça a menos pro esporte, já tem a dor de cabeça do Juba, então fica só com a dor de cabeça do Juba e deixa o Facundo Labandeira lá. Falando sobre ingressos, tá? O esporte, ele divulgou como vai ser feito o check-in pra quem é sócio do esporte. E eu já estimulo você aqui, cara, se você não é sócio do esporte, vira sócio, irmão, porque você paga R$50 por mês e você tem direito a todo jogo do esporte ingresso de graça, até o final da temporada, então é muito mais barato do que você pagar R$50, R$60 em um jogo, R$40 por ingresso. Paga R$50 no mês e você tem acesso a esses ingressos, é muito mais vantajoso, né? E ele falou o seguinte, eu vou colocar a imagem na tela e você tá vendo agora, seguinte, sócio 87, que é uma categoria acima, mas cara um pouco, vai começar hoje às 2 horas da tarde pra fazer o check-in. Sócio rubro negro, inclusive é o check-in que eu sou sócio, né? Rubro negro, começa às 5 horas da tarde. Então às 5 horas da tarde o cara vai poder fazer o check-in e também vai poder comprar ingresso, né? Além do check-in você pode também ter a possibilidade de comprar ingresso. E sócio leão às 20 horas de hoje, ou seja, às 8 horas. Eu achei maravilhoso, parabéns, inclusive pro esporte, por estar organizando categoria por horário. Por quê? Porque quem paga mais tem que ter mais benefício, né? Quem paga menos tem que ter mais benefício. E também não fica todos os sócios de uma vez amutuados no site, deixando o site congestionado. Mesmo que fique ainda, né? Se você pegar, sempre que eu entro ali, tem ali 300, 200 pessoas na fila do site, mas se você colocar todo mundo, aí vai dar mil pessoas na fila ali de sócio. Então é muito mais complicado, é um jogo que todo mundo quer ir. Então, cara, se você não é sócio, eu vou deixar também o link na descrição aqui pra você, tá? Clica no link, vira sócio, 50 reais. Você paga 50 reais por mês, se tiver 4 jogos do esporte, é como se cada ingresso estivesse saindo por 12 reais e 50 centavos, cara. É muito barato, é muito mais vantagem. Às vezes tem jogo que eu nem vou. Por exemplo, ontem tem um jogo, eu não fui, mas eu x-check-in e dei pro cachengar o estagiário, que foi pro jogo e fez o vlog, inclusive tá no ar. Então aproveita que é uma facilidade muito grande pra você, sócio, que é sócio do esporte. Claro, depois que passar o dia de hoje, amanhã vai ser a debandada aí pra todo mundo comprar de uma vez, vai voar muito rápido. Então aproveita, vira sócio. Vira sócio agora, que já tem um acesso já e você consegue comprar, tá bom? O link na descrição. Mas eu quero ver a tua opinião. Fala pra mim. Gostou da informação do Facundo Labandeira que o Fred Figueiroa trouxe no Twitter? Tá feliz aí? Vamos torcer pra que ele fique? Deixa aqui nos comentários. Você acha que não? Você discorda? Você acha que não tem nada fácil? Que a diretora do esporte não tá conseguindo renovar com o cara? Deixa aqui nos comentários também que eu quero ver a tua opinião sobre isso. E é claro, qualquer informação eu volto e trago tudo na íntegra pra vocês, tá bom? Um abração. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Se inscreve no canal. Dá uma moral pra nós aí, irmão. Tchau. Tchau.